Demon's Souls com certeza abriria esse vídeo com os melhores jogos de Playstation 5, afinal, morrer diversas vezes nas mãos de um monstro sem alma nunca pareceu tão bom. O clássico cut de 2009 foi completamente refeito para a área 4K e é um dos jogos mais bonitos do novo Playstation 5. A captura de movimento, texturas e áudio podem ser totalmente novos, mas a ação intensa é totalmente fiel ao original, oferecendo a mesma curva de aprendizado brutal e sensação de conquista monumental a cada vitória. A fórmula original da From Software foi respeitada, mas também há algumas novas modificações, novos itens, armaduras e armas para cobiçar, uma mudança na quantidade de grama, de cura que você pode carregar e novos grãos consumidos que oferecem vantagens enquanto você se aventura. Tá bom, existem muitos ótimos jogos de plataforma no Playstation 5, mas nenhum é exatamente como Hatch Clank em uma outra dimensão. Lançado em meados de 2021, o mecanismo Rift Tether do jogo é muito divertido para brincar, enquanto o enorme arsenal de armas à disposição do jogador permite combates bem únicos e ajuda a manter as coisas com uma sensação de novidade até o chefe final. Assim como muitos outros exclusivos de primeira linha, o jogo também possui uma ampla variedade de opções de acessibilidade, garantindo que pessoas de todas as idades e habilidades possam aproveitar o que ele tem a oferecer. Hatch Clank marca um verdadeiro retorno à forma para a dupla favorita de Lombax e Robô de Todos, e é um dos melhores títulos para o jogador no Playstation 5 até o momento. Return não é uma espécie de pioneiro. Os roguelikes têm sido há muito tempo um dos gêneros mais populares da cena indie, com jogos como Splunk 2, Dead Cells, Inter the Gendion e The Binge of Isaac liderando esse estilo de jogo. Mas no espaço AAA nunca vimos realmente algo como Returnal. Returnal combina a experiência da Rosemarck em tiroteus intensos estilo Bullet Hell, com mecânicas profundas de roguelike e uma atmosfera densa e arrepiante, resultando em experiências inesquecíveis. A única questão do Returnal no lançamento era a incapacidade de suspender suas jogatinas longas e salvar o progresso. Mas desde que isso foi corrigido, é difícil encontrar falhas nesse jogo incrível e ambicioso de roguelike AAA. Se a que boy, a Big Adventure acabou um pouco perdido na confusão lá de 2020, o jogo foi lançado na mesma semana que o Playstation 5 e o Xbox Series X. Aja-Zain, o que significou que ele teve que lutar por atenção. Sackboy era simplesmente um nome muito pequeno para competir com franquias como Spider-Man e Assassin's Creed. Ele até teve que concorrer com Astro Playroom, que é uma plataforma similar que era gratuito para os proprietários do Playstation 5 desde o início. Mas quanto mais o tempo passa, mais fica claro que Sackboy, a Big Adventure, já é o jogo mais injustamente subestimado do console. O spin-off de Little Big Planet é um jogo de plataforma 3D tradicional, semelhante ao Super Mario 3D World. Os jogadores correm, pulam, pegam pair-ups e tudo o que você esperaria do gênero neste ponto. Sackboy se destaca tanto no charme quanto na criatividade, oferecendo uma aventura simplesmente muito divertida. Tendo já sido remasterizado para o Playstation 4 em 2014, talvez se possa argumentar que The Last of Us Part 1 foi um esforço desnecessário por parte da Naughty Dog. No entanto, poucos usariam contestar o fato de que a versão do Playstation 5 de The Last of Us Part 1 oferece uma experiência muito melhor do que o remaster de 2014, com o primeiro ato da jornada de Ellie e Joel tendo sido recriado com carinho desde o início. Sempre que um novo console é lançado, os jogadores estão em busca dos maiores jogos que podem encontrar para testar ao máximo sua nova máquina. Assassin's Creed Valhalla é exatamente esse tipo de jogo. Esse game viking é o maior e mais ambicioso jogo de mundo aberto da Ubisoft até o momento e certamente impressionará os jogadores apenas pela sua amplitude. E não faltam coisas para fazer na recriação massiva da Inglaterra no jogo. Entre saques, construções de assentamentos, concursos de bebida, batalhas de rap, viking e muito mais, esse é um jogo que manterá os jogadores ocupados por um longo período de tempo. A campanha em si pode chegar até 60 horas e aqueles que buscam a famosa platina gastarão bem mais de 100 horas explorando tudo o que o jogo tem a oferecer. Embora não tenha muita concorrência, Gran Turismo 7 é o melhor jogo de corrida no Playstation 5 até agora. Isso provavelmente não é uma grande surpresa considerando o histórico da franquia, mas é maravilhoso vivenciar um retorno para a icônica marca Gran Turismo. Por mais difícil que seja de acreditar, já se passaram mais de 8 anos desde o lançamento do Gran Turismo 6. Gran Turismo 7 leva a série a uma nova e impressionante era graças ao hardware poderoso do Playstation 5. Gran Turismo 7 apresenta uma excelente jogabilidade de carros, uma ampla variedade de conteúdo para um jogador e uma infinidade de personalizações que sem dúvida deixarão os entusiastas de carros bem felizes. Com mais de 30 pistas e 400 carros, Gran Turismo tem muito a oferecer no lançamento. E se você for escolher um jogo de corrida de Playstation 5, por favor, escolha Gran Turismo 7. The Witcher 3 é facilmente um dos melhores jogos de todos os tempos e esta edição completa no Playstation 5 é a melhor maneira de experimentá-lo. Ele reúne o jogo base e suas duas expansões massivas de histórias, que é a Hearts of Stone e Blood and Wine, além de 16 peças de DLCs gratuitas. Além disso, também inclui um novo DLC inspirado na série da Netflix, que adiciona mods criados por fãs para atualizar o jogo, oferece suporte a resolução 4K e muito mais para se tornar a versão definitiva da última aventura de Geralt. Há uma quantidade significativa de discussão em torno dos melhores jogos da série Final Fantasy, com o sexto, sétimo e décimo título tendo todos os seus defensores. Quando se trata dos mais impactantes, no entanto, a maioria parece concordar que foi o Final Fantasy VII, em grande parte graças ao clássico do Playstation 1, que ajudou a trazer o gênero JRPG para o mainstream. O novo sistema de combate atinge a mistura perfeita entre combate por turnos e em tempo real, enquanto todo o jogo tem uma aparência fantástica, especialmente a versão integrated para o Playstation 5. Algumas das imagens exibidas ao longo de Ghost of Tsushima são absolutamente deslumbrantes. Isso é especialmente verdadeiro na versão do diretor do jogo para o Playstation 5, que oferece uma infinidade de melhorias em relação à versão original do Playstation 4, incluindo um feedback háptico, suporte para resoluções e taxas de quadro mais altas e tempos de carregamento muito mais rápidos. Também inclui o fantástico DLC da Ilha Iki, que é imperdível para os fãs da versão base do jogo. A história de Jin Sakai é incrivelmente boa e serve como um ótimo exemplo de por que tantas pessoas adoram jogos single player. No game, ele passa tanto tempo lutando contra os valores e ideais que seu tio colocou nele, quanto contra os mongóis invasores. Passando-se alguns anos após os eventos de Resident Evil 7, Village acompanha o protagonista Ethan, enquanto ele explora uma vila do leste europeu, na esperança de encontrar sua filha sequestrada. Mas os moradores da vila não são exatamente acolhedores. Mais focada em ação do que o seu predecessor, essa sequência se aproxima visivelmente do clássico Resident Evil 4 em seu gameplay. Mas mescla isso com os elementos de horror de sobrevivência que amamos nos jogos anteriores. O design da protagonista jogável pode ter gerado algumas críticas, mas poucos podem contestar a beleza do mundo aberto exuberante de Horizon Forbidden West. Esse é um dos jogos mais bonitos do Playstation 5 e sustenta suas impressionantes imagens, com uma narrativa instigante e uma série de mecânicas de jogabilidade maravilhosamente realizadas. Horizon Forbidden West retorna de onde o Horizon Zero Dawn parou, com Eloy e Cillus tentando descobrir mais sobre os Far Zeniths. Uma sequência que mais se assemelha a Uncharted The Lost Legacy em termos de escala, Marvel Spider-Man Miles Morales coloca você nos tênis da marca Adidas do carismático e novato lançador de 10 Miles. Com Peter Parker de férias, cabe a Miles assumir o controle de Nova York e, previsivelmente, sua primeira semana de trabalho não ocorre muito bem. Marvel Spider-Man Miles Morales oferece uma experiência cinematográfica de grande sucesso que rivaliza com as melhores produções de Hollywood. God of War e Narok é um final muito adequado para o arco nórdico de Kratos, juntamente com Atreus, Mimir e outros amigos que retornam. A história possui um forte impacto narrativo, há puzzles brilhantes e o combate é uma evolução fantástica das mecânicas extremamente satisfatórias do último jogo. Então, pode-se dizer que esse aqui é um jogo a ser superado. Edwin Ring é um jogo fenomenal em praticamente todos os aspectos. Ele tem uma aparência incrível, o combate é fantástico e a lore das terras médias é incrivelmente bem elaborada. É verdade que, como muitos outros títulos da From Software, o jogo apresenta alguns elementos de multijogador, mas a natureza opcional do multijogador em Edwin Ring coloca o jogo de forma muito firme no território para um único jogador. Aqueles que procuram um jogo desafiador certamente podem encontrar isso aqui. Sem mencionar uma quantidade surpreendente de opções quando se trata de construções de personagens. Alguns desenvolvedores têm dificuldade em saber quando encerrar a jornada de um personagem, prolongando-a de maneira desnecessariamente longa, a ponto de os jogadores simplesmente pararem de se importar. Felizmente, a Naughty Dog não é um desses desenvolvedores, com Uncharted 4, Ative's End, proporcionando uma conclusão satisfatória. A jornada pessoal de um dos personagens de videogame mais cativantes de todos os tempos. Uncharted Legacy of Tives Collection permite que uma nova geração de jogadores experimente o último suspiro de Nathan Drake, bem como o altamente subestimado Uncharted The Lost Legacy. Ambos os títulos já tinham uma aparência fantástica antes de serem remasterizados, mas o poder do PlayStation 5 eleva os gráficos dos jogos a alturas completamente novas. O viajante é o protagonista de Genshin Impact, que foi deixado na terra mágica de David em busca do seu irmão ou irmã afastado, desde que o jogo de mundo aberto foi lançado pela primeira vez em 2020. Sua história ainda está em pleno desenrolar, à medida que novas atualizações continuam a adicionar novas partes do mapa ao quebra-cabeça, selvas mágicas, desertos vastos, picos de montanhas traiçoeiras e nos apresentam a personagens extraordinários que se tornam parte de sua história. É uma alegria explorar e descobrir cada novo capítulo que chega, e a gente fica muito feliz em saborear a jornada em vez de correr para a sua resolução. Muitas pessoas questionam se Final Fantasy XVI pode realmente ser considerado um jogo da série Final Fantasy, devido ao quão drasticamente ele muda a fórmula testada e comprovada da série. Independentemente de qual lado da discussão alguém esteja, seria difícil contestar a ideia de que essas mudanças tornaram o jogo mais acessível, com o sistema de combate pegando emprestado muito das franquias populares de Hacking Slash, como God of War e Dave My Cry. Ironicamente, são os fãs existentes de Final Fantasy que podem ter dificuldade em apreciar totalmente o jornado de Clive. Mas, apesar da falta de muitos elementos tradicionais de RPG no jogo, e da natureza superficial de muitos que estão incluídos, a maioria deve ser capaz de encontrar alguma diversão nesse jogo. O mais recente Dungeon Crawler da Blizzard apresenta um mundo massivo para explorar, saquear e, o mais importante, uma base para aventuras sem fim. Após o lançamento conturbado de Diablo 3, ele desfrutou de uma segunda vida com toneladas de atualizações pós-lançamento e duas novas classes. Diablo 4 no lançamento é relativamente modesta em comparação com a robustez que Diablo 3 eventualmente alcançou, mas os fundamentos são extremamente sólidos. Com um novo sistema de construção que coloca mais ênfase na seleção cuidadosa de seus arquétipos e cinco classes que se diferenciam muito bem, Diablo 4 é mais uma excelente visita ao Sanctuário. Além dessas qualidades, ele também expande a lore e a história de Diablo com ênfase em Lily, que é a demônio-mãe profana. Com uma apresentação muito boa, este é o Diablo mais cinematográfico de todos, e ele entrega uma história muito legal. E por último temos Star Wars Jedi Survival, que é uma sequência do excelente Star Wars Jedi Fallen Ward de 2019, e expande o jogo em quase todos os aspectos. A história parece mais ambiciosa e pessoal ao mesmo tempo, pois todos os mundos que os jogadores podem explorar como Carl estão mais densamente repletos de conteúdo do que antes, e o combate foi melhorado para ser ainda mais divertido graças às novas posturas e vantagens que os jogadores podem usar. Enfim rapaziada, chegamos ao fim de mais uma lista com os melhores jogos de Playstation 5. Com uma biblioteca diversificada de títulos impressionantes, o PS5 ainda vai nos surpreender com diversos games incríveis, com histórias que só os exclusivos da Sony sabem fazer. Enfim, eu agradeço muito por ficarem até aqui, e não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e ativar o sininho, pois assim você sempre será notificado de novos vídeos, beleza? Por fim, tenha uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia, e até a próxima. Fui!